Olá, aqui é o Charles, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série sobre finanças. E nessa aula nós vamos falar sobre análise custo-volume-lucro. Eu vou trazer para você aqui nesse vídeo um caso real, como eu tinha prometido, de um atendimento que eu fiz e eu vou te mostrar daqui a pouquinho na tela do meu computador como que a gente utiliza essa metodologia de análise numa situação real de atendimento. Se você tem interesse mesmo em fazer consultoria na área financeira, esse é um ponto chave, um ponto crítico, é o ponto ápice de um trabalho de consultoria que é quando você vai fazer o diagnóstico mesmo da situação financeira, da precificação e do ponto de equilíbrio com base na estrutura de custos que a empresa utiliza. Então assim, é um ponto chave para o nosso trabalho e se você não assistiu as primeiras aulas eu te recomendo voltar lá para o início da série, assistir todas as aulas para que você não perca nenhum detalhe do que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo e nos próximos que virão. Primeiro eu queria chamar a sua atenção para que o exemplo que nós vamos trazer aqui que eu vou te mostrar na tela do meu computador daqui a pouquinho é um exemplo real, mas ele não reflete os preços de uma empresa que trabalha nesse segmento na atualidade. Eu tive esse cuidado porque uma das coisas que é preciso você ter em mente é que um consultor não pode de maneira nenhuma divulgar nenhum tipo de dado, nenhum tipo de informação sigilosa. E para não correr o risco de que eu esteja compartilhando aqui informações sigilosas, eu peguei um caso que já tem aproximadamente uns 10 anos, que foi realizada, essa consultoria foi feita mais ou menos uns 10 anos. Então os dados que tem ali, eles não refletem a realidade atual de uma empresa nesse segmento, nos apreços de hoje. Entretanto, o que importa para nós aqui é o efeito didático desse caso, então as contas que nós vamos fazer lá e a demonstração que eu vou trazer para você, ela é absolutamente aplicável a qualquer situação prática hoje, na atualidade de qualquer empresa que você for atender, independente de ser ou não no segmento que eu vou trazer aqui para vocês. E um dos pontos que a gente vai trabalhar, você vai entender que é a precificação. Dentro da metodologia de análise custo, volume e lucro, um dos pontos centrais é a precificação, a formação do preço de vendas. É importante que você avalie e faça o diagnóstico da forma como a empresa monta a sua estrutura de custos e como ela faz o seu preço. Você vai ver nesse caso que eu vou trazer aqui para você, que a empresa, ela havia uma situação de prejuízo, ela tinha uma situação de prejuízo em alguns dos itens, em razão de ela ter o custo de produção mais elevado do que o preço que ela praticava, o preço que estava lá tabelado. Ela se baseava apenas na linha média de preço praticado pelo mercado e em razão do preço praticado pelos seus concorrentes, ela mantinha ali aquela média de preços, só que ela estava tendo prejuízo, como a gente vai ver, demonstrado passo a passo na ponta do lápis, como eu vou te mostrar na frente do meu computador daqui a pouquinho. Primeiro eu queria que você entendesse como é que se faz uma precificação nessa metodologia de markup. A gente basicamente trabalha com o custo unitário do produto dividido por todas as despesas variáveis de vendas. Essa aqui é a conta e eu vou te explicar como é que ela funciona. Como é que eu vou fazer a precificação do meu produto? Isso aqui é a técnica de markup, eu vou pegar o custo unitário e esses aqui são apenas os custos diretos, tá? Vou chamar atenção aqui para o fato de serem custos diretos, são os custos que incidem sobre o produto, na fabricação do produto, aqui não entram, por exemplo, os custos fixos. Naturalmente, numa técnica de markup, a gente vai utilizar somente o custo unitário, que são aqueles custos que incidem sobre o produto, como por excelência o custo de matéria-prima, material de embalagem e outros que a gente vai ver. Eu faço isso, tá? Depois que eu encontro o custo unitário de cada um dos meus itens, eu vou dividir por uma razão que implica o inteiro menos as despesas variáveis de vendas, ou seja, as despesas que incidem sobre a comercialização desse produto. Aqui vai entrar a margem de contribuição, que é a margem de lucratividade que a empresa pretende alcançar com cada um dos seus itens. Entra aqui também a comissão de vendedores, frete, inadimplência e todas aquelas despesas que têm relação direta com a comercialização, elas vão entrar aqui. E eu vou te demonstrar isso agora, tá? Lá na tela do meu computador, numa situação prática, real. Aqui eu só demonstrei a fórmula para você ter acesso aí e aprofundar os seus estudos. Mas eu vou te mostrar agora, na tela do meu computador, como é que a gente utiliza esses conceitos aqui na prática, ok? Vamos lá, então? Bom, nós estamos aqui agora diante da tela do meu computador e aqui eu vou te mostrar como que eu fiz esse atendimento com base na metodologia de análise custo-volume-lucro. Como nós vimos na aula passada, o primeiro passo para se fazer esse tipo de análise é o levantamento das informações sobre a estrutura de custos e a gente parte aqui da estrutura de custos fixos mensais. Essa empresa é uma empresa que produz polpas de fruta, talvez você conheça aqueles pacotinhos de 400 gramas que tem no supermercado de polpas de frutas dos mais variados sabores e essa é uma empresa que trabalha nesse segmento. Os dados aqui, talvez você estranhe os valores, porque, como eu disse, é de uma empresa, é de um atendimento, na verdade, que eu fiz já há algum tempo e isso se deve à minha preocupação em não parecer que estou aqui divulgando dados confidenciais, dados sigilosos. Então, é um atendimento que já tem mais de 10 anos. Esses valores que estão aqui não refletem a realidade de nenhuma empresa desse segmento na atualidade. Então, eu me sinto à vontade para compartilhar aqui com vocês. Claro, descaracterizei aqui o nome da empresa, mas ainda tive o cuidado também de pegar um atendimento mais antigo para não haver nenhum risco de discussão a esse respeito. Então, esse aqui é aquele formulário que eu disponibilizei para você lá na aula passada e eu falei como é que você utiliza isso para levantar os custos fixos mensais da empresa, porque se a gente vai trabalhar com a análise de custo, volume e lucro para encontrar o ponto de equilíbrio, é preciso que a gente faça o levantamento dos custos fixos. E essa aqui é a estrutura de custo fixo da empresa que a gente atendeu naquela ocasião. Aqui é a estrutura de custos variáveis. E eu fiz aqui o levantamento de cada um dos itens com os quais a empresa trabalha. Aqui nesse caso, o produto polpa de abacaxi, eu fiz uma pequena ficha técnica em que foram incorporados aqui todos os valores referentes aos custos diretos, aqueles custos que estão diretamente relacionados à fabricação de cada um dos itens. Então, aqui pegando matéria-prima, como é que eu fiz essa conta? Eu peguei todos os custos referentes à compra de matéria-prima da polpa de abacaxi no mês e dividi pelo volume medido em gramas. Assim eu consegui encontrar o custo unitário do grama dessa matéria-prima para a produção da polpa de abacaxi. Considerando que a ficha técnica que nós estamos utilizando é com base no pacotinho de 400 gramas, que é a unidade mínima fracionada que a empresa utiliza, a gente tem que o custo do grama a 0,0013 reais multiplicado por 400 gramas vai dar um custo de 0,52 centavos de matéria-prima para a produção de 400 gramas de polpa de abacaxi. Ok? Entendido isso, a gente passa aqui para o item seguinte, né? Que é a perda industrial. Na produção de polpa de fruta se perde, né? Sim, você tem muita perda. Existem dois tipos de perda. Na fabricação, e você vai ver também lá quando a gente for fazer a precificação, existe uma outra perda que é a perda decorrente da distribuição do produto. O produto também há uma perda quando ele vai para o supermercado, quando ele vai para o cliente. Aqui eu estou considerando a perda industrial, não a perda comercial. Tem a perda comercial também, mas a perda comercial a gente vai entender lá na frente. Essa perda é decorrente da própria atividade industrial, e aí a gente calcula isso pegando a quantidade que não foi processada, que ela não se transformou em produto. Tudo aquilo que é a diferença entre a quantidade que foi comprada e a quantidade que efetivamente foi produzida e embalada, essa diferença é a perda industrial, que no caso aqui, calculado em termos de percentual sobre o custo da matéria-prima, ele dá um custo de 10 centavos. Então assim, é um cálculo que a gente faz com base na diferença entre aquilo que foi comprado e aquilo que efetivamente virou produção. O rótulo, a gente também calcula aqui com base no custo do volume de rótulos, e quanto cada rótulo desse representa no custo de cada unidade. O mesmo para a tabela nutricional, que é uma tabelinha também que é impressa, existe um custo gráfico para a impressão dessas tabelinhas nutricionais. Isso aqui é comprado em grande escala, mas a gente divide a quantidade pelo número de unidades que irão consumir esse item, e aí a gente encontra o custo unitário de cada um deles. O mesmo para o plástico, que é o invólucro, aquele invólucro do produto, e a gente calcula pelo preço da bobina, e cada bobina a gente calcula quantas unidades são embaladas a partir do custo de uma bobina, e faz essa conta dividindo o preço da bobina, o preço de compra, pela quantidade de unidades que nós conseguimos embalar. Assim a gente tem que o custo do plástico, da bobina, do invólucro, é de 4 centavos. Essa aqui é uma mão de obra direta, e ela está aqui porque essa mão de obra direta, ela não faz parte da folha de pagamento, ela não é computada como custo fixo, porque ela não faz parte da folha de pagamento da empresa. Essa aqui é uma mão de obra que só existe, é um custo de mão de obra que só existe quando se vai fazer o carregamento ou descarregamento de matéria-prima. Então ele só ocorre quando há produção. Então é uma mão de obra realmente direta, ela diz respeito àquelas pessoas que são contratadas para descarregar os caminhões que chegam com matéria-prima, ou eventualmente para carregar os caminhões que levam para distribuição. Então é um custo, ele está computado aqui como mão de obra direta, porque não faz parte, essas pessoas aqui não são da folha de pagamento da empresa. Foi um recurso que a gente encontrou para poder computar esse custo, considerando que essa mão de obra não faz parte do quadro de funcionários da empresa. Então ela foi computada aqui como mão de obra direta. Eu peguei aqui o exemplo da polpa de acaxi para te explicar como é que foi feito, mas a verdade é que a gente fez aqui com todos os itens. Então você tem aí a polpa de açaí, foi feita a mesma coisa, com base no preço da matéria-prima, para produzir a polpa de açaí, para produzir a polpa de ameixa, acerola e todos os demais itens. Eu não vou parar aqui um por um, eu vou logo aqui adiantando aqui para o final, para você entender como é que a gente deu o prosseguimento. Então são vários itens aí, a gente fez de cada um deles, encontramos aí o custo unitário total de cada um dos itens. Só assim, esclarecendo, aqui, pegando aqui a polpa de uva, todos esses custos aqui, eles são somados para dar o custo total unitário. É o custo de produção de uma unidade de 400 gramas de cada um de todos esses itens. Aqui sim o ponto central da nossa aula, que é a formação de preço de venda, a precificação, e conforme eu demonstrei ali no quadro anteriormente, a gente vai pegar o custo unitário de cada um desses itens, e vai dividir pelas despesas variáveis de vendas. Fazendo aqui essa conta, extraindo de um inteiro as despesas variáveis de vendas em termos percentuais. Então nós temos aqui os impostos, mas a perda, e aqui a perda comercial, quando a gente fala de despesa variável de venda, essa perda se refere àquela perda que há no momento da distribuição dos produtos para os supermercados. Essa perda, ela decorre, no caso aqui, do descongelamento de algumas polpas, do manuseio, da manipulação desse produto, para fazê-lo chegar até o consumidor final. Uma outra perda significativa, outro custo significativo do produto que a gente identificou aqui foi a inadimplência, e a inadimplência, claro, ela decorre da comercialização, da atividade comercial, você não tem inadimplência se você não vende. E à medida que você vende, em termos percentuais, a inadimplência aumenta, a gente contabilizou também. Uma coisa que eu vou chamar a atenção também aqui é para a margem de contribuição, que aqui está computada, olha, no caso do abacaxi, ela está aqui como 40%, ou seja, em termos absolutos, 0,40%, porque aqui já está incluso também a comissão do vendedor. Como os vendedores nessa empresa, eles fazem parte do quadro de funcionários, então a comissão de vendas, ela foi incorporada à margem de contribuição, apenas para efeito de facilitar as contas aqui. Se você for fazer o seu atendimento, se quiser separar aqui e colocar a margem de contribuição, que é a margem de lucratividade da empresa, mais a comissão, separadamente, você pode botar. No caso dessa empresa aqui, a margem de contribuição é de 34% e a comissão é de 6%, perfazendo aqui o total de 40%, que é esse 0,4% que você está vendo aqui. Os impostos, 0,17%, 17%, a perda de 0,1%, inadimplência de 0,2% e a margem de 40%, fazendo essa conta com base no custo unitário da polpa de abacaxi, que é de R$ 0,72, eu encontro um preço ideal de R$ 1,80. Essa conta, claro, eu fiz aqui em todos os itens, abacaxi, açaí, ameixa e todos os itens. E olha só o que a gente descobriu no final de fazer tudo isso, depois que a gente fez de todos os itens. Olha só no quadro demonstrativo, e aqui sim o que realmente é relevante no trabalho de consultoria que você vai fazer, que é a relação entre o preço que a empresa pratica, ou seja, o preço tabelado, e o preço que a gente encontrou com base na técnica do markup. Eu destaquei aqui a ameixa, maracujá, tangerina e uva pela seguinte razão. Olha só, a ameixa tem um custo unitário de R$ 3,44, que a gente encontrou ali. Nós temos aqui um preço encontrado, ou seja, nós encontramos um preço com base na técnica do markup de R$ 4,30, mas a empresa estava vendendo esse produto por R$ 4,00 a unidade de 400 gramas, ou seja, ela nesse produto estava tendo um prejuízo de R$ 0,30, ou seja, uma perda real de R$ 0,30 em cada unidade da polpa de ameixa. Então, a ameixa estava contribuindo muito significativamente para a redução do lucro, ou seja, contribuindo negativamente para a construção do faturamento necessário para se produzir lucro. O maracujá aqui, nós temos a mesma situação, uma redução menor, mas mesmo assim está contribuindo negativamente com R$ 0,04 para a produção de lucro. E eu destaquei também aqui a tangerina e a uva, porque embora não estejam dando prejuízos, estão contribuindo muito pouco para a geração de lucro e para pagamento dos custos fixos. A tangerina contribuindo com apenas R$ 0,07, então o esforço de produção é muito alto para se produzir 400 gramas de polpa de tangerina, para ela contribuir com apenas R$ 0,07, e a uva, ainda pior, com apenas R$ 0,05. O mesmo acontece com outros itens aqui, tá? Então, depois, se você quiser, para o vídeo e analisa com calma cada um dos itens aqui, para fazer o seu próprio julgamento, mas o fato é que nós temos esta relação, né, aqui embaixo, né, considerando todos os custos e os preços identificados. O que é que eu fiz aqui para a gente chegar no nosso ponto de equilíbrio? Eu peguei todos os custos unitários aqui, de todos os itens, como vocês podem ver, né, e somei, deu um total de R$ 20,45, que é o custo somado de todos os itens comercializados pela empresa. Todos os itens comercializados, né, pela empresa. E peguei aqui o preço que a gente deve praticar, né, o preço encontrado, o preço que a gente encontrou, e tomando como base esses preços aqui, que a gente encontrou, se nós fizermos a soma, nós teremos aqui um preço de R$ 35,69, considerando uma unidade de cada um dos itens. Quando eu faço aqui a média, né, eu divido isso aqui, esse custo unitário de R$ 20,45 por todos os itens, eu encontro um custo médio unitário de R$ 1,36. E a mesma coisa aqui com o preço, eu encontro um preço médio unitário de R$ 2,38. Se eu praticar esses valores aqui de preços, né, eu vou ter uma margem de contribuição média que consiste na diferença entre o preço e o custo. A gente viu que a margem de contribuição, né, na aula passada, ela representa o preço menos o custo unitário. Então, se o preço médio é R$ 2,38 e o custo unitário R$ 1,36, essa conta vai dar uma margem de R$ 1,2. Essa é a margem de contribuição, ou seja, é quanto, em média, cada unidade de 400 gramas contribui para a geração de condições para o pagamento do custo fixo e, posteriormente, nas próximas aulas, nós vamos ver como isso contribui para a geração de lucro. Identificando o ponto de nivelamento aqui, com base na margem de contribuição, na margem média de contribuição de R$ 1,02, como é que eu faço essa conta? Eu pego lá, né, o valor dos custos fixos que eu fiz o levantamento, né, naquela primeira tabela, naquele primeiro formulário que a gente viu lá no início, os custos fixos totais da empresa representam R$ 56.503,41, e se eu divido esse custo fixo pela margem média de contribuição, que é de R$ 1,02, eu encontro a necessidade de vender 55.396 unidades de 400 gramas por mês para fazer frente aos meus custos fixos. Essa é, portanto, a quantidade de equilíbrio. Eu preciso vender 55.396 unidades de 400 gramas de polpa por mês para, em média, conseguir alcançar os meus custos fixos. Isso significa que, em termos de faturamento, se o meu preço médio é de 2,38, como nós encontramos lá atrás, né, e eu preciso vender 55.396 unidades, se eu fizer essa conta, eu encontro que a empresa precisa faturar R$ 131.842,48 para fazer frente a todos os seus custos fixos. É importante entender que isso aqui é apenas o ponto de equilíbrio, a empresa não tem lucro ainda nessa situação aqui, tá, e é uma referência para a gente estabelecer metas de lucro para decidir sobre preço de vendas e estratégias para o equilíbrio econômico-financeiro da empresa, ok? Então, a aula de hoje era essa, eu espero que você tenha gostado, se foi complicado para você aí algum aspecto dessa aula, eu te recomendo voltar aqui para o início, né, para o vídeo em alguns pontos e tenta entender todos os elementos que foram tratados aqui, e assim você vai construir, sim, uma boa referência para fazer um atendimento na área financeira, ok? Por hoje era isso, muito obrigado, grande abraço e até a próxima.